Tudo indica que a Microsoft já está finalizando a nova grande atualização de aniversário do Windows 10. E essa atualização será liberada para computadores e celulares. E essa atualização tem a data que meio que confirmada para 2 de agosto de 2016. Pelo que estão falando, a atualização pode chegar primeiramente nos computadores e depois passará para a linha Lumia. E para mais notícias do mundo da tecnologia e tudo mais, se inscrevam no canal.